Os vírus são uns organismos ou estruturas, se quisermos, muito interessantes, porque segundo alguns autores e alguns estudiosos, são um organismo vivo, muito simples, para outros nem sequer são um organismo vivo, são partículas não vivas. E isto porquê? Porque os vírus têm capacidade de replicação, eles conseguem replicar-se, conseguem reproduzir-se, mas não se conseguem reproduzir isoladamente, ou seja, uma das características, nós dizemos, de um ser vivo é a capacidade que ele tem de reprodução. Estes vírus, se eles estiverem isolados, num tubo, em qualquer local, eles não conseguem sozinhos replicar-se. Então, o que é que eles fazem? Eles infetam um organismo vivo e dentro do organismo vivo utilizam a maquinaria bioquímica, biológica, dessa célula, desse indivíduo, desse hospedeiro, portanto, hospede este vírus e com essa maquinaria eles conseguem fazer novas partículas deles próprios. Normalmente, os vírus são constituídos por um núcleo central que têm um ácido nucleico, pode ser DNA ou RNA, e um envelope que cobre esse ácido nucleico, que é feito de proteínas e também de componentes de lípidos. E essa é uma das razões, abrindo aqui um parênteses, porque é tão importante nós lavarmos as mãos como prevenção. Porquê? Porque o tal revestimento é lipídico, é de lípidos. Ora, lípidos, o que são gorduras, como o azeite. Se nós temos uma navela de azeite, como é que lavamos? Com sabão. Portanto, o sabão é absolutamente fantástico para rebentar, para destruir estas partículas. E, portanto, eles são, não são mais do que estes organismos, se quiserem, são estruturas muito simples, mas que têm uma capacidade enorme de, por um lado, entrar dentro de um hospedeiro, utilizar a maquinaria do hospedeiro para fazerem uma replicação de um número muito, muito elevado de partículas deles próprios e depois ou sair ou até destruir as células onde estão e saírem e irem infetar outros. Portanto, onde é que eles existem? Basicamente, existem em todo o lado. Portanto, há vírus que são específicos para uma determinada espécie. Por exemplo, as próprias bactérias têm vírus que infetam essas bactérias, que se chamam bactériófagos ou fagos. Só infetam as bactérias e não nos infetam a nós. Portanto, se nós ingerirmos bactérias que têm vírus a infetá-la, esses vírus não lhes vão causar nada. Mas há outros vírus, como é o caso deste, que podem ter vários tipos de hospedeiros. Eles podem passar de animais não humanos para humanos e, portanto, provocar essas zoonoses, que são doenças que vêm dos animais para o homem. Portanto, este é um caso desse. Portanto, eles estavam em animais. Aparentemente, portanto, quando se sabe, passaram para o homem através de um mercado na China, onde se vendiam animais vivos. Eventualmente, até animais exóticos, não eram tão comuns, mas depois fizeram essa passagem. E a partir do momento em que infetam o humano como hospedeiro, conseguem disseminar-se através dos humanos. Mas, portanto, eles estão em toda a parte. E, inclusivamente, se nós, eles neste caso, provocam doenças respiratórias, alojam-se a nível das vias respiratórias. Portanto, quando nós espirramos, quando nós tossimos, eles saem dentro de partículas de saliva, etc. E, portanto, podem entrar depois noutras pessoas, pelos orifícios, pelo nariz, pela boca, pelos olhos, etc. Portanto, em contacto com o... E é por isso que é importante nós, quando lavarmos as mãos e não estarmos tanto a esfregar, porque estamos a pôr em contacto os vias que podem estar nas nossas mãos com locais de entrada. E eles podem sobreviver fora do organismo. Não se reproduzem. Se eu estiver infetado, ele cá dentro de dentro de mim está-se a replicar. Quando eu tosso e vá para cima de uma mesa, ele não se vai reproduzir naquela mesa, porque não tem um hospedeiro para replicar. Mas aguenta-se naquela mesa durante, tanto quanto sabe, pelo menos 24 horas. Há quem diga 48, há vírus que até podem aguentar mais tempo, outros menos. Portanto, há um período de tempo em que eles ainda são viáveis. Durante esse tempo, se eu tocar na mesa e depois for cumprimentar outra pessoa, estou a passar o vírus para essa pessoa. Portanto, eles estão também numa fase durmente, numa fase inerte, fora dos hospedeiros. Mas só se replicam dentro dos hospedeiros.